Fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu tenho aqui pra vocês mais um vídeo de nossa série de Liga XYZ Então mano, já vai deixando aquele like aí que é muito importante Se vocês estão curtindo bastante dessa série, mano, deixa seu like aí Vamos todo mundo deixando o like aí Quem já deixou o like, comenta a hashtag like Quem quiser um salve, comenta a hashtag salve E quem quer que eu dê um presente pro próximo youtuber aí Comenta o nome do youtuber que vocês querem que eu dê um presente aí no próximo vídeo Porque pra quem não sabe, hoje a gente vai dar um presente aí pra um youtuber Porque vocês já estão vendo aí no título, mano Eu sei que vocês já sabem ler, eu sei que vocês estão vendo aí no título Mas pra quem não, sei lá, não leu o título É um presente pro montalvão, assim Não sei se vocês perceberam, mas a cada alguns episódios da série eu tô fazendo isso Tô dando uns presentes pra galera Pra ficar tão focado aí no modpack Pra ficar tão só pokémon, 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 pokémon Então a gente acaba dando essa variada, tá gente? Outra coisa é que ontem saiu o vídeo do modpack da série aí de Liga XYZ Então se você quer jogar aí com o modpack, com os mods que a gente usa Vê lá o vídeo, que tá muito da hora Dá pra você baixar no seu Minecraft pirata e original Então assiste lá que é nóis, fechou? Eu queria a gente também pra vocês baixarem o aplicativo do canal pra Android Tá o link na descrição Baixa lá pra vocês receberem notificação Eu tenho muita novidade lá no aplicativo Então baixa lá e é nóis, fechou? E também não esquece de fazer o que, mano? Segui no meu Instagram e no meu Twitter que tá aqui na tela e tá na descrição Manda seu desenho lá pra participar lá no cantinho dos inscritos Eu tô pegando vários desenhos, tô selecionando E depois eu vou voltar a colocar várias pessoas lá no cantinho dos inscritos, tá gente? É porque agora tá meio correria e tal Tá acabando que não tá dormindo pra colocar ali, fechou? Mas beleza Bom, pessoal, nossa vida tá top, pessoal, mano Do rolê, olha isso, mano, como tá Nossa vida tá chave, mano Vocês tão curtindo, mano? A vida, vocês acham que ficou bonita a decoração? Ainda não terminou, tá gente? Já a nossa mansão aqui Ainda vai ter algumas coisas e tal Eu vou ainda reformar minha casa lá em cima Minha casona lá e tal Mas sim, no próximo episódio eu acho que eu já vou começar a reformar ela, tá? Porque todo mundo reformou suas casas, né? Mas não ajeitada também na minha casa E galera, eu fiz algumas coisas aqui pra poder presentear nosso amigo Montalvones, tá? Ah, a casa dele lá em cima, né? Eu já falo dela que os Montalvones, mas lá em cima que ele se mudou Bom, pessoal Eu fiz de um serrara, mano Sessenta e quatro vezes eu fui um pack logo já Porque eu não vou dar também todo pra ele Eu vou ficar com alguns Fiz outra bola e fiz essas Pokébolas rápidas, tá? Eu queria que vocês comentassem Em qual Pokémon também vocês querem que eu coloque esses doce raros Alguns doce raros que vai sobrar aqui Comentem aí qual Pokémon você acha que eu devo colocar Pra upar os meus Pokémons também, né, gente? Porque eu não vou dar sessenta e quatro doce rápidos pra um tom, não, né? Porque ele não é botão, não, mas aí A gente é frente, a gente é amiguinho, assim e tal Mas é do mesmo time, mas é Não, não é pra tanto, né, filhão? Tá ligado? O cara, meu Deus do céu, né, gente? Mas beleza Vamos aqui Vamos nos meus baús aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra me poder, sei lá, levar pra monta Eu poderia dar um Um desses, né? Eu vou dar um desses daqui também, tá, gente? Eu vou dar um pro caso e vou dar outro pro monta ao vão também, tá? Eu sei que é só um por participando da série Mas eu não foco tanto em pegar isso de tantos bagulho lá e tal, né? Eu tenho vários aqui que eu consegui matando e tal, então, né? Eu não foco tanto em mega não, tá, gente? Pra mim, mega é só pra matar e mandar a cara dele morrer o trouxa, tá ligado? Tá, assim, mano, beleza Tá, vamos fazer aqui um baú Tá, vamos fazer aqui um baúzinho pra gente poder levar nosso presente aí pro montão E ainda tá caindo lá, vai que eu vou... Na hora que eu for reformar minha casa eu vou ter que arrumar isso, gente É pior que vai ficar estranho, né? Nossa, eu vou ter que reformar tudo Culpa do Matelvonis Beleza? Eu poderia não estar dando presente, mas eu vou dar presente com o seu gente boa, né? E fazer o quê? Tá vendo, Matelvonis? E, gente, ó, como eu falei, se vocês terem aparecido aqui, ó O conjunto igual esses inscritos aqui, ó Mano, manda seu desenho aí no meu Instagram, no meu Twitter E aproveita e segue lá, né, gente? Que é nóis Tá, mano, eu tenho que descer todinho Pra poder ir na casa do Matelvonis É uma coisa perfeita, né, gente? É uma coisa da hora E pior que eu vou ter que ir na casa do Mike, hein? Porque eu vou ter que usar o PC dele pra me pegar o meu táxi, né, gente? Pegar o meu táxi lá, meu Pokémon Pra poder ir voando até a casa do Matelvonis Porque na casa do Matelvonis você só chega se for voando Então, né, já... Ó, um Zanguzi aqui Não vou matar Pokémon agora, não Vou matar Pokémon, mano Eu tô revoltado que eu tô aqui lá na... Ah, tem um PC aqui Tem um PC aqui Ah, mano, você tá só querendo colocar o PC aqui Ah, mano, ah... Tem nem graça a brincar com essa galera Eu, hein? Tá, vamos aqui na casa do Mike Aqui, ó, o PC Nem a porta que eu entro na casa dele Vocês estão vendo isso, né? Tá, eu ainda tenho que colocar o nome pro meu... Pro meu... Pro meu Greninja, tá? Comenta aí E pro meu Snorlax, tá, gente? Tem outros Pokémon aqui que eu não usei, né, véi? Olha isso, tá? Depois a gente vai ver o que a gente pode fazer com esses Pokémon aí, tá, gente? Deixa eu colocar meu... Meu... O Austin aqui, vai, o Austin Vai dormir, vai pra lá Seja... Seja um cara legal E fica aí Tá, vamos pegar aqui nosso táxi Aí, ó Vamos subir no táxi Meu... Meu... Pedi outro tá forte, gente Sério Já tá level... 43, mano Como assim, tá ligado? Tipo, porque ele... Ele sem evoluir, sem nada A gente vê... Foi o Pokémon que a gente batalhou por ele Tá, vamos aqui Olha só A casa do... Do cara do mocego, mano Olha o louco Tá, vamos Deixar com o presente Assim, ó Pro montar o vídeo Vamos colocar aqui Vamos colocar uma plaquinha Aqui, gente Ó, a plaquinha Assim, ó Vamos lá Presente Do Lindo JNCJ Para o montar o Vão Hashtag Ó, vamos mandar o desafio pro montar o Vão Hashtag JNCJ Versus Monta Não, não vou... Não, não vou... A hashtag não vai ficar aqui, não Vou ter que fazer uma placa Só pra hashtag Tem uma... Tem uma craft table aqui, tem, né Madeira eu tenho, tá, gente Então Vamos fazer uma placa aqui Pra gente colocar Hashtag JNCJ Versus Monta o Vão Pra ter a grande batalha, gente Porque já tem uma batalha contra o montar o Vão Mas agora vai ter uma batalha de forma diferente Eu vou... Já cheguei Eu vou desafiar aqui o montar o Vão Ahn... Vamos colocar aqui do lado, ó Ahn... Desafio Ahn... A uma... Batalha 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 Peraí, batalha Se aceitar Manda o pessoal Peraí Vem pra cá Comentar Hashtag Aceita No... S2 Não, é S2 É S2 Pronto S3 2 S2 Pronto Agora sim E aqui vamos colocar o presente Pro montar o Vão Né, gente Não, é que desafio Mas a gente é gente boa Vamos colocar uma dessa Vamos colocar... Mano, eu tô com muito ultra bom, né, gente? Você é louco? Tá, vou colocar Umas dessas daqui Vou colocar aqui mais aqui, ó Sim, beleza A gente é gente boa, né, gente? A gente é gente boa Tá, vamos colocar mais aqui Opa Calma Ultra bom é o que a gente mais tem, né, gente? Meu Deus do céu Tá Vamos colocar uma base aqui de ultra bom Vamos colocar também doce raros aqui Eu vou acabar colocando mais doce raros, tá, gente? Porque, né, a gente tem muito Então dá pra gente dividir aqui certinho mais pro Montoveiros Montoveixos Aqui, ó Montoveixos Aqui Beleza Cinco Cinco Vamos colocar dez, mano Que vai ficar vinte Vai ficar legal, né? Pior que tá acabando, né? Peraí, peraí Não, tá bom, tá bom Tá, né? Eu não fico bem certo aqui, né? Tá dando Eu vou colocar mais um Pronto Eu sou gente boa, né? É por isso que essa pessoa O pessoal tem imagem nessa série Vocês estão ligados? Tá, vou colocar mais outra bola aqui Porque eu tenho outra bola até Não querer mais, né? Então é só pra ficar bonito mesmo Ahn E GG Tem esse óculos do escolhido Que Eu queria saber pra que serve, gente Então comentem aí Que é nóis Beleza Tá aqui, olha só Vocês querem, mano, essa batalha contra o Montalvão? Ahn Comenta aí Eu quero a batalha, tá? Quem quiser a batalha contra o Montalvão Que aconteça ainda essa semana Tem que deixar muito like nesse vídeo, mano Deixa muito like Vamos bater recorde de like nesse vídeo, fechou? E comenta aí Eu quero a batalha Eu quero ver recorde de like Record de comentário Manda o vídeo Esse vídeo pra seus amigos, tá? Manda seus amigos comentarem É... Deixar o like também Se inscreverem aqui no canal Acompanharem a série também E, mano, divulga bastante, mano Eu quero... Vamos bater, sei lá 500 likes nesse vídeo Eu não sei Não sei se vocês conseguem bater 500 likes, mano Mas vamos lá Vamos tentar bater 500 likes nesse vídeo, mano Quanto mais likes tiver Mais rápido sai essa batalha contra o Montalvão Aí, mano Vai ser uma batalha Ó Um spoiler Na vida real, gente Pronto Já foi um mega spoiler aí Foi o vídeo em questão, né? Beleza Tô bem triste agora Pela das batalhas Ah, eu vou Não vou escolher Pokémon nenhum, tá? Porque, né? Eu vou lá no PC Aqui já tem um Eu vou colocar no meu isdolux Esses doces raros aqui Tá? Não, não gosto Eu vou colocar no meu isdolux Eu vou colocar Vou dar ele Porque, né? Tem oito só Eu preciso aqui sobrar mais Beleza Aqui, ó, isdolux Come aí, filho Eu sei que você gosta de comer Vamos lá Ó Opa Aleluia Vem um ataque bom aqui Pronto Beleza Deu um Wow Ravenslam Pior que eu não sei Acho que Pera aí Precisão eu não sei Mas ele não tem nada de poder Então Beleza E mais um aqui Pronto Ó o tamanho desse cara, mano Meu Deus do céu Ó, louco Tá? Vamos lá fora agora Já que a gente já deixou aqui Nosso presente E nosso desafio Pro montar o vão Vamos lá É Vamos lá descer Nossa casinha E vamos 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 matar Golhar alguns pokémons Pra gente dar mais roupada E eu fiz Eu sou quase como outro Eu sempre faço isso, gente De pular no meio Do 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 voo Tá ligado? Beleza Vamos matar aqui Vamos dar uma Vamos matar nesse pokémons Aqui Suave Tranquilo E GG Acaba agupando tudo No pokémons Mas, gente Eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Desafiar Vamos montar o veixos E, mano Deixa o seu like Pra ter essa batalha top Já deixando um presente Também Vamos montar o vão Fechou? Espero que vocês tenham curtido Deixa o seu like Valeu Falou E baixa o aplicativo Do canal Pra nós O link na descrição Quer em baixar Me manda um print Lá no Twitter Ou então no Instagram Que eu vou estar mandando Vou falar seu nome Aqui no próximo vídeo Fechou? Então, todo mundo baixando E é nóis, galera Valeu Falou E Fui